O meu Deus Pode soprar o vento Pode serguer muralhas Pode rugir o leão O meu Deus não erra, não falha O que Ele prometeu cumprirá Sua palavra não passará E se um dia o mal chegar Sua mão me susterá Quando fala o mal se cala Se ordena o atende Não é Deus ausente Em todo o tempo está presente É misericórdia Ele é graça, é amor Também é justiça Seja aqui ou onde for E se necessário Por amor ao Filho seu Ele para o tempo Ele pode, Ele é Deus Nada é impossível Para Deus Pode soprar o vento Pode serguer muralhas Pode rugir o leão O meu Deus não erra, não falha O que Ele prometeu cumprirá Sua palavra não passará Sua palavra não passará E se um dia o mal chegar Sua mão me susterá Quando fala o mal se cala Se ordena o atende Não é Deus ausente Em todo o tempo está presente É misericórdia Ele é graça, é amor Também é justiça Seja aqui ou onde for E se necessário E se necessário por amor ao Filho seu Ele para o tempo Ele pode, Ele é Deus Nada é impossível Para Deus Ele é Deus Ele é santo Justo Justo Forte Digno Poderoso Poderoso Maravilhoso Nada é impossível Para Deus Quando fala o mal se cala Se ordena o atende Não é Deus ausente Todo o tempo está presente É misericórdia Ele é graça, é amor Também é justiça Seja aqui ou onde for E se necessário por amor ao Filho seu Ele para o tempo Ele pode, Ele é Deus Nada é impossível Para Deus Nada é impossível Para Deus Nada é impossível Para Deus Para Deus